A exposição Volpe Popular tenta mostrar o Volpe para além das bandeirinhas. Por isso a gente começa a exposição com uma grande sala dedicada aos santos e santas, um tema bastante interessante na produção do artista que muitas vezes o público não conhece ou nunca viu ao vivo a obras dessa temática do artista. Volpe representou diversas vezes a Madonna com o Menino Jesus, tanto em representações mais tradicionais como também em representações bastante radicais para a sua época, como essa, onde ele representa a Virgem Maria com o Menino Jesus em pele negra, uma radical representação de uma figura tão tradicional do catolicismo, sempre representada com a pele branca. O Volpe é um artista fundamental da segunda geração do modernismo, porque ele conseguiu criar uma mescla bastante potente entre referências da cultura popular brasileira, do imaginário popular brasileiro, com uma estética e uma organização formal provinda do modernismo. E ao mesmo tempo trouxe referências da pintura italiana, sobretudo da pintura italiana do final da Idade Média e do começo do Renascimento, que foi uma grande influência estética para o artista. E a gente se algae� com o restante que passa com o estudante brasileiro, que a gente seâmbe com a lei que os seus